Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Fazenda São Lourenço, Genética BR, VitaSal, V3 Genetics, E Rural, Metra Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangaba Felipe Cury, Cindy J. França, Nelore Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção. Oi, está no ar mais um Terra Pecuária. E começamos com um remate que encanta os apaixonados pelo Nelore Pintado P.O. Está chegando o leilão Nelore Pintado Brasil e convidados, que no dia 14 e 15 de outubro traz ao mercado a melhor oferta de todos os tempos, gente. A repórter Isa Borges chega com mais informações. Roda o VT. Como se superar de ano em ano? A resposta para essa pergunta vem em forma de tons pretos e tons vermelhos. Vem em ritmo de coração acelerado, com cores que levam produtividade aos pastos de toda uma nação. Esse é o Pintado P.O. Essa é a raça que arrebata apaixonados por onde passa. A trajetória de um remate que foi muito importante para a consolidação do Nelore Pintado em todos os pastos da federação. A gente está chegando agora para a contagem regressiva de mais um Nelore Pintado Brasil. Nona edição, Fernando Carvalho, a gente sabe que em todos os anos vocês preparam o que há de melhor. E esse ano, mais de 300 animais entre todas as categorias, apartados a dedo por todos vocês, o time da Fazenda São Lourenço. Sem dúvida, Isa. A responsabilidade cada ano aumenta mais. Então separamos mais de 300 animais dentro de vários touros de central, com uma variabilidade genética muito interessante esse ano. Bezerras, novilhas, doadoras provadas, como é o caso da nossa barriga de ouro, a Olinda, que será comercializada no leilão. E os reprodutores também, que isso contribui muito para o melhoramento genético de todo o Brasil. Nós teremos aí cerca de 120 reprodutores, mais de 200 fêmeas no leilão. É o melhor da safra. A gente traz realmente, a gente mostra nessa abertura o que a São Lourenço tem de melhor a oferecer dentro do leilão pintado Brasil. E no sábado, no dia 15, a partir das 9 da manhã, a sequência com mais de 200 lotes. Então posso dizer que é um leilão com muita quantidade, mas com muita qualidade esse ano. Essa sexta-feira será uma noite aí com animais apartados. A gente pode dizer assim, o time a mais, mais, porque é como se fosse uma prévia do que a gente vai ter no sábado. Vocês apartaram indivíduos diferenciados para quem quer se abastecer de genética, os grandes criadores, e também para quem quer entrar na raça, né, Fernando? Sem dúvida. Esse primeiro leilão é o leilão que a gente faz questão de colocar um pouco de cada categoria que nós temos aí de melhor dentro da seleção da São Lourenço. Então são apenas 30 lotes na sexta-feira, mas realmente 30 lotes apartados a dedos. As principais doadoras, as principais novilhas, os principais touros de central estarão na abertura do nosso leilão. E também no sábado, com muita qualidade, né, a gente continua com os touros de central, touros para repasse, animais realmente melhoradores. É um trabalho que visa rusticidade, que visa funcionalidade, que usa os programas de avaliação para poder chegar a indivíduos que contribuam de fato. É, sem dúvida, Isa. A gente faz questão de tornar o Nelore pintado um Nelore único. A gente sabe o desafio que é fazer esse melhoramento genético dentro do Nelore pintado. A gente que cria há muitos anos, a gente sabe que no passado o Nelore pintado era apenas símbolo de beleza. E hoje a gente conseguiu, através dos criadores, através dos programas de melhoramento, dos acasalamentos, conseguimos trazer animais que não perdem nada para o Nelore padrão, o Nelore convencional. E claro que teremos um verdadeiro desfile de genética, assim como o touro Lacoste Five GC da São Lourenço, filho do goleador, na matriarca Olinda, garrote completo, que é aberto para as linhagens do Druso e Golias. Terá 50% de suas cotas à venda. E que rufem os tambores, pois teremos uma matriarca da raça sendo vendida em 50%. Ela é simplesmente Olinda, mãe e avó de inúmeros touros de central e doadoras provadas. Ela é um patrimônio genético do pintado. Por fim, mas não menos importante, a progene revelação da embolada GC da São Lourenço. As pedras preciosas que encantam qualquer criador. São elas Majestosa, Felicidade, Mágica e Miss Brasil. E para os investidores que quiserem ver de perto esses animais, durante a semana uma programação muito especial para a vistoria e apresentação até com live, né Fernando? Exatamente, a partir do dia 12, quarta-feira, os animais já estarão todos prontos para a vistoria no Terra Nova Eventos, em Campo Grande. E na quinta-feira, o dia que antecede o primeiro leilão, a partir das 19 horas, vamos fazer uma apresentação ao vivo, com live, apresentação dos animais do leilão, apresentação dos animais dos touros de central da São Lourenço e do nosso parceiro. Gostaria de convidar todos os amigos para estarem conosco nos dias 14 e 15 de outubro, em Campo Grande, no Terra Nova Eventos, para mais uma grande edição do Leilão Nelore Pintado Brasil. Será no dia 14, a partir das 20h30, uma sexta-feira, a abertura do nosso leilão Pintado Brasil, e a sequência, no dia 15, a partir das 9 horas. Mais informações com a Carvalho Acessoria, Nelore Pintado Acessoria, e com a programa Leilões. E o primeiro bloco vai ficando por aqui, mas após os comerciais, tem Fazenda Camparino, e o leilão da raça Cindy, não sai daí para não perder, viu? É já já! É a líder na venda de sêmen Nelore no mundo, com mais de um milhão de doses comercializadas em 2021. Genética aditiva, o berço da pecuária produtiva. Você está assistindo... Terra Pecuária, o melhor do campo, na sua TV. Representando o Cindy Valola, esse é Álvaro Coelho. Muito obrigada pela participação, Álvaro. E se mora continuar com a nossa programação, porque tem Camparino, trazendo muita qualidade e inovando mais uma vez. No dia 23 de outubro, tem leilão Cindy Camparino. Uma oferta imperdível, gente, que vai disponibilizar ao mercado animais de dupla aptidão e máxima qualidade. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. Música No lugar onde o zebu é quem paga a conta, a raça Cindy encontrou morada para se desenvolver no berço das iniciais, JHV. Já são mais de 10 anos onde o grande mestre José Humberto Villela desafia e se surpreende com esses animais. E é como o meu avô fala, se fizer uma conta aí da rouba produzida por hectare, o Cindy é a raça imbatível. No lugar que você põe 100 vacas nelore, você consegue pôr 130 vacas Cindy. Então, aí mostra toda a sua qualidade, seu desempenho. Esses indivíduos de tons vermelhos se esparramaram pelo Brasil, levando alta produtividade para todas as regiões. Hoje, tem muita gente especulando, perguntando informação sobre a raça Cindy. A primeira qualidade dela é que é uma raça muito rústica. Ela consegue ter desempenho em diversas regiões. Tanto que hoje no Brasil, a agricultura vem tomando essas áreas mais férteis. Então, vem sobrando essas áreas mais inóspitas aí, né? E é aí que a raça Cindy se destaca. A precocidade sexual e fertilidade também chamam atenção em dados coletados no manejo reprodutivo do plantel. As precocinhas Cindy foram, receberam aí uma nutrição só de proteinado de baixo consumo e um capim bom. E já as nelores receberam aí ração, silage de milho. Tiveram uma boa, bem melhor, uma nutrição bem melhor do que a Cindy. Mas, mesmo assim, no fechamento da estação de monta, o índice reprodutivo das precocinhas Cindy foram de 92%, já tirando os abortos. E onde as nelores aí tiveram um índice no fechamento de 76%. E outra grande característica da raça Cindy é o leite, a questão maternal, onde o Cindy se destaca muito bem. São muito boas mães, boas de leite. E tem uma informação que cerca de 80% do rebanho da Camparino hoje é leite A2A2. Então, é uma grande característica aí da raça Cindy. Outra característica muito importante do Cindy é que, igual no nelore, a gente vem tentando buscar a relação de esmama de 50%. Mas é muito difícil a gente conseguir essa relação de esmama de 50%. Já na raça Cindy, a gente vem aí conseguindo de 56%, 57%. Então, mostra que a vacada realmente dá leite e desmama de zerrada pesado. Na contagem regressiva para o leilão Cindy Camparino, a fazenda abre suas porteiras para apresentar um show de genética que alia o biotipo, consistência e avaliações no PMGZ. Serão 72 bezerras, 17 touros e cerca de 20 matrizes prêmios. Então, é uma grande oportunidade aí para quem quer adquirir a genética Camparino. A média de peso das bezerras foram cerca de 280 quilos. Os touros aí com 740 quilos, 40 de CE. Uma tourama aí pronta para trabalhar, chegar e trabalhar. Faço um convite a todos os amigos, companheiros, ao leilão mais importante do ano da fazenda Camparino na raça Cindy. Leilão Cindy Camparino, que ocorrerá no dia 23 de outubro, a partir das 14 horas, pelas lentes do Canal do Boi. Acessorada aí pela Melhora Mais, Carvalho Acessoria e leiloeira Conete Leilões. E o Terra Pecuária vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na sua telinha. Beijo grande para você, aquele abraço e até a próxima edição. Tchau, gente! Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Terra Brava Agropecuária Guadalupe Agropecuária Fazenda Jacamin Nelore Cometa Fazenda São Lourenço Genética BR Vita Sal V3 Genetics E Rural Metra Industrial Cindy Castilho Cindy Porangaba Felipe Cury Cindy J. França Nelore Pintado PO Hélio Correia de Assunção Tchau, Tchau! Tchau.